Fala galera, tudo bom? Estamos voltando aqui mais uma vez para vocês para trazer mais um assunto muito importante principalmente para o proprietário de veículo que pretende estar utilizando ou levando o seu carro para um reparo de pintura A gente está aqui com o Logan Esse logo a gente está preparando para a venda Então a gente pegou essa oportunidade Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês que o que a gente vem falando nos outros vídeos falando sobre material ele não tem como passar despercebido Aqui como vocês podem ver essa parte traseira, essa porta traseira e a coluna ela está na primeira fase do lixamento A gente está utilizando uma lixa 1500 a gente está lixando para polimento e esse paralama dianteiro a gente fez o mesmo processo iniciamos o processo de lixamento para polimento então ele está em processo não utilizamos a 2000 nem a 3000 está em processo ainda Essa porta do meio é uma porta como esse carro chegou aqui na oficina a lateral desse carro está totalmente diferente da lateral esquerda que é a do motorista sem brilho como vocês podem ver o preto é um dos carros que mais destaca o brilho então nessa área aqui não sei se vocês conseguem perceber mas nessa área aqui onde eu estou localizado você não vê o reflexo o preto é um espelho então não tem como você não se espelhar na pintura o carro preto pessoal é o seguinte é o carro mais difícil que tem para você trabalhar com polimento porém é o carro que mais te dá vamos dizer assim o reflexo que você consegue se espelhar nele para vocês entenderem melhor a gente está pegando esse carro totalmente opaco a porta totalmente opaca certo? essa lateral está toda dessa forma toda dessa forma aí você pergunta ah mas o que foi que aconteceu e tal quando eu pintei estava assim pessoal quando você pinta um carro quando você retira da oficina você recebe um carro com a melhor qualidade possível porque ele está a menos de um dia que saiu da oficina então ele tem que sair ótimo ele vai ser polido ele vai ser aplicado cera a cera serve como um brilho ele dá um brilho maior na pintura ele protege a pintura mas no decorrer do tempo acontece isso aí o que acontece isso pode ser um material de péssima qualidade que o cara usou pode ser que ele tenha aditivado o máximo de diluente possível dentro do verniz aonde o verniz talvez não tinha a capacidade de ser diluído certo? ele já vinha pronto para uso então esse tipo de coisa pessoal é o que você recebe você está me vendo a minha localização aqui bem aqui no cantinho e você não consegue ver o espelho agora eu vou passar para uma peça original para que vocês tenham a noção de mudança de brilho mudança de brilho nós não estamos falando de outro assunto estamos falando de mudança de brilho certo? de uma peça original para essa peça que foi repintada por isso que a gente foca tanto pessoal não olhe só o preço não olhe só o preço não olhe só o profissional porque o profissional é bom não olhe isso olhe o material olhe o produto receba um serviço de qualidade o serviço garantido a gente vai efetuar um polimento aqui mas a gente não consegue dar garantia nessa peça porque a peça vai sair polida e vai sair com brilho ressaltado mas ela vai fosquear mais rápido certo? então eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado da peça original tá bom? o carro está todo sendo lixado para polimento então está fosco e a gente resolveu deixar esse lado para que vocês possam ter uma noção está aqui basicamente é isso aqui a gente já fez o isolamento na porta para iniciar a parte do lixamento mas daqui é uma peça que ainda não foi polida certo? a gente ainda vai polir essa peça aqui eu não sei se dá para vocês verem mas eu vou tentar focar melhor o celular para você ver todo o espelho que tem aqui atrás a luminosidade não está favorecendo mas dá para vocês verem todo o espelho que tem aqui atrás entendeu? a diferença olha aqui para vocês terem uma noção olha a diferença olha a diferença é isso que a gente está falando aqui eu só estou falando isso simples simples e objetivo não olhe só preço entre dentro da oficina veja se o profissional trabalha com material de qualidade para te dar a garantia não adianta não adianta tu vir buscar algo cara que ele só vai te dar só vai te proporcionar essa garantia durante pouco tempo uma pintura dessa dessa lateral que ainda não foi polida a gente não lixou para dar o polimento ele tem um brilho muito alto e nós estamos de noite nós estamos aqui com a luz a luz como vocês podem ver é diferente do sol quando bater aqui em cima ainda tem um reflexo maior ainda tá bom? então fica a dica aí para vocês vamos fazer serviço de repintura a gente não está querendo dizer que a oficina A ou B é melhor não mas fique atento de todos os ângulos vocês podem ver não tem brilho a pintura não tem brilho você vê de todos os ângulos aqui que ela não tem brilho ela não proporciona brilho o brilho que está tendo nessa pintura é um fosco um brilho opaco esse carro é como se fosse um preto fosco e além dele ser um preto penalizado ele tem ele tem uma facilidade maior ainda de te oferecer um brilho um brilho bacana e você não consegue ver tá bom? então valeu aí para quem está visualizando nossos vídeos para quem está comentando compartilhando certo? esse vídeo aqui ele vai estar postado no nosso canal no YouTube você na oficina você está convidado a fazer parte desse canal a ser um dos nossos seguidores ativa o sininho lá que as novidades estão chegando é coisa simples assim que a gente pretende passar para você para que você ganhe conhecimento para que você não vire uma presa fácil para algumas oficinas que usa de uma má de uma má forma para estar ganhando dinheiro somente o dinheiro tá bom? então valeu meu muito obrigado e tamo junto aí